Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bora lá então cara, agora a gente vai jogar a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, mano, creio que vai ser o jogão né, e deixa eu ver aqui no calendário pra ver qual vai ser o próximo jogo, mano Então, o que vai ter hoje de bom, beleza? Bom, hoje a gente tem o jogo contra o Suminense, dois clássicos né, e tem o jogo de volta da Libertadores, a super decisão contra o São José, Earthquakes, pra gente ver aí quem vai avançar pra final, beleza? O jogo lá de ida foi 2x1 pra eles, e poxa, vamos convocar a torcida do Maracanã aí pra gente fazer uma boa festa em casa, e espero eu que a gente vença né Então, vamos lá então, semifinal contra o Vasco, a Copa do Brasil é jogo único, beleza? Ah, eu tenho que botar a formação aqui direito lá, porque a gente tá mexendo aqui é chato essa bora, né? Então, bora lá, colocar o Rafinha aqui no lugar do Marcelo Moreno, passar o Gabriel Patak e ele lá pra esquerda, e GG, mano, vamos lá então Ligar fora de casa e partiu, mano, guia azul o jogador destaque deles, só vamos Pra quem não lembra, cara, temporada passada eu não lembrei a Copa do Brasil, né? Então, Copa do Brasil, eu entro de estanda que eu não tenho, velho Pedi pro Grêmio, não, pro Náutico logo de cara E... Eu não quero que... Eu não quero se eliminar de novo, velho, já provei desse... Eu aprovei disso já, eu não quero provar de novo não, velho Não acho que o cara contrataram o Zarat, velho Tá louco, hein? Eu acho que não tá ruim, não Pra chegar até aqui na semifinal da Copa do Brasil Então, vamos lá Olha ele! Olha só, acho que ia tomar esse gol de novo, hein, cara A defesa tá muito lenta, velho Muito lenta mesmo Quase que eu tomei no ângulo Ah, velho, depois o cara passa muito fácil, cara A defesa é muito ruim, velho É muito ruim, velho A defesa Por isso eu tomando um gol fácil Caraca, hein, mano A defesa tá muito lenta, velho Ah, velho Pô, Milano Caraca, mano Eu faço jogada todo e o cara foi na frente Nada de chute De lascar, Milano Pelo menos uma coisa boa eu fiz, né, cara Eu fui lesionar o artilheiro deles Consegui tirar o Zarat Deu um carrinho lá e o cara lesionou Me ligo também Passou Rafinha Oiá Não tá impedido, hein Quase que foi ainda Rafinha Caraca Caraca Ninguém aproveitou o criamento do Diego Barcello Mas o Rafinha aproveitou, velho Quase que foi André Santos Toma De cabeça, mano Finalmente É esse resultado que a pressão tem que dar, velho E tá lá Gol de empate, André Santos De cabeça Um Ah, um Ah, velho Não foi falta, não Foi na bola, cara O Vizio até demorou pra Na vantagem Oh Oh, Gabriel Só fazer Ah, mano Ele está no No canto ali Porque Sei lá O velho sempre pega no outro canto Nossa O velho foi lá Opa Falta, hein Amarelinho isso, velho Ah, mano Tem como fazer gol de falta, é isso Tá chato já fazer gol de falta Boa Último contra-ataque, velho Toma No ângulo Os 90 minutos Tá aí, velho Boa, Gabriel Vasco aqui não, hein Ah, no ângulo Golaço E tá aí 2x1 No caminho da 10 Gabriel decisivo, mano Estamos na final da Copa do Brasil Boa Boa Fizeram uma substituição aí, mano Não vai adiantar de nada, né Sim, definitivamente uma jogada inteligente Da parte do treino Um par de pernas Voltaram a junho no piano bucando agora, velho Tá doido Mas tá aí Provavelmente o jogo vai acabar agora Vamos ficar fazendo cera aí, ó Aí Boa, velho Grande jogo Galera, tô com medo de ter um jogo invisível agora, velho Pelo Brasileirão Esqueci que sempre a Copa do Brasil dá merda, velho Sempre dá merda, cara Aí, eu falei? Aí Esse bagulho me mata, hein, cara Eu vou pular esse jogo contra o São Paulo, cara Não vou já Os caras em tudo cansado, não Eu não gosto disso É horrível Aí, pelo menos ganham de 2x1, tá bom Do jeito foi o Melano, né E o Elias Alcáceres que fizeram o gol Que levaram mais nota Nossa, velho O Botafogo meteu 7x6 no São Paulo, mano Que bizarro Beleza Arenton agora clássico contra o Fluminense, mano Jogo aí Estamos no final do Brasileirão já Falta pouco Pelo que eu sei, né No calendário ali Então, vamos lá Jogo contra o Fluminense agora Clássico Clássico do Rio E vamos ver o calendário aqui pra ver Como é que tá os bagulho, doido Estamos perto de acabar já, mas Falta muito, muito Falta muito Falta jogo contra o Grêmio Tem jogo contra o Santos Ponte Preta Tem o Flamengo contra o Curitiba E também A final da Copa do Brasil Galera, só pra eu falar com vocês aqui Que o River Plate já jogou o jogo de volta contra o Santos, tá Eles ganharam de 2x4 no Santos no agregado E o jogo de volta foi 2x1 Bizarro, né Eles tiveram o jogo e a gente não E aí, então o River Plate já tá na final da Libertadores E só falta São José e Flamengo decidir aí pra ver quem vai Tiputar com o River na final da Libertadores, beleza? Só isso que eu queria falar pra vocês Vamos lá pro jogo agora contra o Fluminense Sem mais delongas, colocar ele de branco aqui pra não confundir Espero que os jogadores não fiquem tanto cansados assim, né Já que teve 2 jogos na semana passada É, eles tão cansados Eu vou ter que poupar, senão vai dar merda, né Vou ter que aproveitar os laterais aqui na volante Ah, que bizarro, mano Então vamos lá, véi Que bizarro Só tem 2 jogadores em campo hoje que não sei da defesa do meu time, cara Só o Marcelo Moreno E o... Gabriel, né Já está tudo improvisado Os laterais tão jogando com o volante E... E meio esquerda e meio direita, né Só o Alisson ali que é zagueiro Reserva, eu coloquei ele como volante Bizarro, né Essa é a falta de um reserva, né Eu não sei por que eu liberei os caras antes Eu dei muito, muito mole, cara Por ter liberado os caras, véi Mas vamos lá Eu sou o tal do corajoso pra botar um time em reserva contra o Fluminense Um brasileirão ainda, tá ligado Então vamos nessa Boa Já? Não Gabriel, eu dei uma corridinha a mais, não sei por que Mas tá bom, foi uma boa jogada Ah, mano Tá de sacanagem, cara Quase que a gente tomou, véi Pô, que cruzamento foi esse, cara? Nunca vi E que chute que eles erraram, véi Nunca vi eles erraram o chute assim Bizarro também Não Olha só, mano O Fluminense tá chato, hein G Ah, mano Por que a gente vai achar uma foto ali, cara? Bizarro, a foto nem foi ali, ó Então tá, véi Então tá, né, cara Boa, Gabriel Faz Boa Só o Gabriel pra salvar mesmo, hein, cara Só o Gabriel pra salvar, véi Tá louco Tá aí Um a um Boa Perfeito Pra fazer, Gabriel Uma Bom passe do Marcelo Moreno, véi Tá lá, mais um no Gabriel Dois a um, véi Mas se não, eu não tô acreditando não, né Achei que poderiam pegar, mas Tá lá Golaço Camisa dez Gabriel Dois a um Mais uma virada, hein Boa Só que o Marcelo Moreno faz Faz, né, véi E que jogada O Juiz deu vantagem, ainda bem Tá lá Gol do Marcelo Moreno Três a um, véi Olha só Boa Tá aí Grande gol do Marcelo Moreno Agora a vitória tá garantida já, né, véi Três a um Grande jogo Hum, com outro gol de falta E esse Bizarrice Ah, véi Toda hora os caras foram chamando falta, véi Ah, faz logo, essa porcaria desse gol, mano Eu achei um saco Não é uma zona toda hora, quer fazer gol, quer fazer gol, quer fazer gol, faz logo, mano Não rolando não Ó, Gabriel Nossa, que defesa do Diego Cavalheiro, mano Na ponta dos dedos, como eu já disse, grande narrador aí, ó Mão trocada Vamos lá Opa Aí, galera, vai acabar o jogo 90 minutos já Tá três a um, nego Ninguém se pressionou agora, mas não conseguiu fazer nada Tá aí, ó, mais uma vitória Toma Essa é para os adeptos Três a um Grande Gabriel, Marcelo Moreno Acho que não é o Gabriel, né O Gabriel participou dos três gols Foi um grande jogo aí do Gabriel Melhor jogador, sem dúvida Beleza O jogo agora da Libertadores, cara Super decisão contra o San José Estamos perdendo de dois a um, né Perdendo de dois a um, olha lá No agregado Fora de casa, agora vamos tentar ganhar em casa, cara Do San José Earthquakes Espero que seja um bom jogo pra gente Uma coisa que vocês devem ficar se perguntando também É como é que tá, né A classificação aí do Brasileirão Tá assim, ó Flamengo em primeiro Bahia em segundo Vasco em terceiro, incrível Grêmio em quarto ali Fechando a zona de Libertadores Tem mais ali, Nautica e São Paulo também Disputando ali A zona própria Libertadores Internacional tá lá embaixo Com décimo E ali no Na zona de rebaixamento Ao Criciúma, Ponte Preta, Atlético Mineiro e Curitiba Beleza Esses são os times aí Com promoção e Rebaixamento Da Liga do Brasil No caso do Brasileirão Isso aí Os times praticamente já vencemos Esse campeonato É... O Vitória que ficou bastante parelho comigo na temporada passada Tem décimo segundo, né Isso tá igual o Brasileirão de verdade Quando os caras ficam oscilando muito, né Tá aí 39 de saldo de gols Estamos com 14 pontos de diferença deles aí Como eu vi agora, decidi Pra ver quem vai pegar contra o River Plate na final, né Como eu já disse, River Plate E Santos já jogaram, né River Plate acabou se classificando pra final E é isso O time não tá tão cansado assim Isso é bom demais Bora lá Qualquer vitória minha me classifica, né Mas agora se os caras fizerem gol Vai ficar complicado, mano Vai ter que fazer E ganhar por mais de um gol de diferença É, filhote, decisão, cara Gosto disso Tem que reverter o resultado em casa Tem um Baca ali no time deles Mas não falo os Baca, não Vamos lá então, velho Reverter esse resultado aqui em casa Que agora vai ser jogão, hein Só vai dar a nós agora Vai abrir lá em cima Uh Quase, mano Tá procurando só espaço, só Ah, mano Tá de brincadeira, mano Poxa, vai ficar chamando foto toda hora É isso Todo jogo Pô Bagulho chato, bizarro do FIFA, cara Isso desanima muito, galera Boa Boa Ali embaixo Boa Por enquanto o gol da classificação, hein, velho Eu acredito no Flamengo Bora, Flamengo E tá lá Lucas Melano Número 11 Assistência do Diego Barcelos Claro Temos que dar mérito pro cara também 1 1 A 0 Olha a Rafinha Toma Aqui na nossa casa não, São José Nossa casa não, velho Tá aí 2 a 0 3 a 2 no agregado, velho Boa Bom cruzamento do Melano Tá lá Rafinha pegou de prima lá na quina do gol Na bochecha do gol, na verdade Peraí Peraí Dez a 0 Será que tem mais? O time toma uma pressão imensa, velho Será que tem mais? Olha só Fazer, tá bom Peraí Tem o Elias ainda Tem mão no cara Mas o juiz não marcou Deu vantagem Tem Gabriel Que pressão, velho É assim que eu gosto, mano Boa Vai, Gabriel Toma Virou goleada, mano Ficou até fácil agora Boa 20º gol do Gabriel Na temporada Tá aí 3 a 0 Achei que ia ser difícil, né Nossa cara Os caras Viram merda A falta de falta de meio de campo, velho Eu sou isso Não, galera Olha isso, mano Vocês viram com a falta de falta de meio de campo, cara Caramba, hein Os caras querem fazer gol Com todo custo mesmo, né Os caras roubam até a posição de bola A falta pra Quem tá fazendo um golzinho Ah, velho Ó, a falta de meio de campo, ó Acho que eles vão puxar lá pra frente Sempre quando tem replay A gente puxa a foto mais pra frente Olha, eles Na trave O desmerecido vai entrar aqui não, hein Boa Ah, mano Olha aí Os caras que tá chamando a foto O dia inteiro, mano Tamo no primeiro tempo A gente deve ter sido mais sete faltas pros caras já, mano Um bagulho que não tem como evitar, velho Isso que é chato Boa Caminha pro golo E vai fazer, vai fazer Milano passou, toma Fechou o goleiro na saudade Toma aí, vai ficar roubando esse resultado 4x0 no primeiro tempo ainda Toma Boa Será que tem? Toma Caraca, do Diego Barcelos ainda, velho Passa do Rafinha Certinho E tá lá 5x0, meu Deus do céu Ali os caras Caraca Tinha que fazer, velho Os caras precisam até agora É incrível que eu tô tomando gol todo jogo, velho Tem que tomar pelo menos um Mas tá lá Os caras 5x1 aí O cara, igual o Lucas Melano Finha de costas, velho Quase Tá bom Gabriel chegando Nossa, cara travou na hora Olha só Cruzei lá pro Diego Barcelos E meio que chutou pro gol, né Mas tá bom Acabou o jogo agora 5x1, que goleada, hein A gente só precisava de um Vou só Pra ganhar esse jogo Mas o 1x0 nunca é resultado Porque os caras sempre fazem gol Então Que tal o 5 Ou o 6 Nossa Travessou, mano Caramba, hein, Gabriel Tá bom Ah, ótimo, 5x1 Tá aí 5x1 Quem é que se atreve a apostar contra ele Foi um autêntico assalto A baliza com o adversário Durante todo o jogo Este assério ofensivo Só poderia terminar com este resultado Tá bom E tá aí 5x1, galera Estamos classificados pra final da Libertadores Jogo contra o River Plate E o ruim, cara O ruim é que vai ser na casa dele Nossa casa, quer dizer O primeiro jogo O segundo jogo vai ser na casa dele Jogo decisivo Mano, eu queria muito que fosse a nossa casa Mas Isso é uma coisa que a gente não pode controlar E nem tudo dá certo, né Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Seu favorito Mano, isso ajuda bastante E Até a próxima Com mais vídeos aí de FIFA Não sei quando é que vai voltar Não sei se vai ser semana Ou se vai ser semana que vem Dependendo do feed aí Trago mais uma semana, beleza? Mas então é isso Até a próxima aí Com a final da Libertadores, beleza? Então é isso Valeu, falou E Até a próxima, galera Fui Até mais Transcrição e Legendas por Querida Criança